Os efeitos do fenômeno climatológico El Ninho, que se intensificou neste ano de 2024, vão atingir 106 municípios do Piauí, principalmente após o fim do período chuvoso no estado. Para diminuir o impacto da seca, o governo lançou a Operação Água e Vida, que vai investir pelo menos 884 milhões de reais em ações integradas nos locais afetados. A Operação Água e Vida foi lançada no Salão Branco do Palácio de Karnak. No total, 13 órgãos. A maioria, as secretarias, vão atuar juntos para enfrentar os efeitos do El Ninho, que pode durar até o mês de abril deste ano. De acordo com o governador Rafael Fonteles, as ações serão de curto, médio e longo prazo. Incluem operações, carro-pipa, perfurações e limpeza de poços, adutoras e manutenção de açudes. Um plano bem complexo, envolve 13 órgãos e claro que os 224 municípios estão contemplados. Obviamente que o nosso foco maior são os 106 municípios que estão em algum tipo de situação de emergência. Dentre esses 106, você tem cerca de 40, numa situação mais grave. E o plano envolve ações de curto, médio e longo prazo, desde a recuperação de açudes, recuperação de barragens, sistemas de abastecimento d'água, poços, cisternas, até grandes investimentos em novas barragens, novas adutoras. E claro, a sustentabilidade econômica através do apoio à agricultura familiar, com o seguro garantia safra, também com os programas de aquisição de alimentos. E muito investimento em conhecimento e inovação, junto aos sistemas da Semana, Defesa Civil e do IDEP, para a gente ter cada vez mais um trabalho de prevenção e estar sempre um passo à frente e não um passo atrás em matéria de ação para combater os fenômenos climáticos que afetam, sobretudo, o semiárido do Piauí. Na primeira etapa, serão contemplados 106 municípios que já sofrem com os efeitos da seca. A gente está organizando a questão de sustentabilidade econômica, que aí tem a ver com a Secretaria de Agricultura Familiar e Assada, de Defesa Agrícola, a SASC também tem uma contribuição importante. A parte de recursos hídricos, de segurança hídrica, que é bem fundamental, que aí você tem a Secretaria de Defesa Civil, Secretaria de Irrigação, o Instituto de Desenvolvimento, o IDEP, a própria Secretaria de Infraestrutura e os demais órgãos que têm alguma relação com essa questão, e, notadamente, a CEMAR, que é de onde partem os dados e as previsões fundamentais. Em termos de recursos, o Governador do Estado está fazendo um reforço em recursos na área de cisternas, na questão de perfuração de poços e também organizando alguns trabalhos mais estruturantes, digamos assim, de adutoras que vão ser feitas ou pelo IDEP ou pelo IAEP, o Instituto de Águas do Estado do Piauí. Então, é uma ação coordenada para que, em princípio, os 106 municípios que devem ser afetados, alguns deles já estão afetados, possam ser, digamos assim, assistidos por essa ação do Governo Estadual. No total, serão investidos 800 milhões de reais, recursos do Governo do Estado e do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal. Na CEMAR, nós temos uma atuação bastante estratégica, que é a integração de todas essas informações e dados, pluviométricos, dados sobre a seca, sobre estiagem, o impacto das mudanças climáticas no dia a dia da população, a partir da nossa sala de monitoramento climático e previsão de eventos extremos localizada no Centro de Educação Ambiental aqui em Teresina. A partir disso, também, a CEMAR vai desenvolver o Plano Estadual de Recursos Hídricos para lidar tanto com a segurança hídrica quanto com a qualidade da água para o consumo e para a produção econômica no Piauí e também vamos desenvolver o Plano Estadual de Conservação de Nascentes, também preocupado com a qualidade e a manutenção dos nossos recursos hídricos e da nossa qualidade de água.